Boa tarde pessoal, dando mais um giro aqui por Cajuru, né? Eu já andei bastante aqui em Cajuru, já fiz vídeos, só não fui na barragem ainda, curti bastante, corri. Eu nunca tive tanto prazer de vir em Cajuru, para ser igual a outra. Hoje, igual nesses dias que eu estou aqui, né? Ter mais intimidade com a cidade. Hoje, desfrutar daquilo que ela oferece, alimentar, beleza? Conversar com pessoas. Muito gostoso. Eu ia abastecer, mas estou aproveitando uma volta aqui, para voltar para o hotel e almoçar. Amanhã, último dia do ano, dia primeiro eu retorno para casa, logo pela manhã. Dependendo do trânsito eu posso sair até mais tarde, mas provavelmente eu vou sair bem de manhã. O calçamento, dá uma sacolejada no celular aí, mas isso é normal. Quem disse que eu nunca tirei tanto proveito assim com vídeos. Circulei bem pela cidade. Já achei que a cidade ia ter restrições para entrar aqui, já vim preocupado. Confirmei no hotel lá quase que em última hora, da outra vez eu não pude ver por causa das restrições. E eu já estava preocupado, porque se eu não conseguisse dar uma volta, agora dificilmente eu ia conseguir fazer. Mas adeus, muito bom mesmo. Tranquilo. Carro tudo reguladinho, tudo beleza. Inclusive. Amada dos meus pés em seu apontem a vida. No fomes, o caminho é tua palavra. Na tua casa eu vou tiros bem, que eu digo a voz Vamos lá. Como eu corri hoje, daqui a pouco, dormi pelo menos umas duas horas, se Deus quiser. Fui sair pertinho da casa do Scarns. Fui. Fui.